E agora, o assunto que o Fernando Machado estava falando a todo momento. O ex-governador Carlos Moisés da Silva, que aparece lá à nossa direita, ainda no visual antigo, sem barba, etc. e tal, abriu baterias contra o ex-vereador, deputado estadual agora, e secretário da Casa Civil, o Stenner Sorato Jr. Por quê? Porque ele enumerou, Carlos Moisés da Silva, 19 atos do governo dele, 19 obras do governo dele, 19 ações do governo dele, que foram barradas, segundo o ex-governador, por Stenner Sorato Jr. Eu, até agora, estou buscando a informação com a assessoria do secretário da Casa Civil, que tem sido muito simpático, muito atencioso. Olha só o que diz o Moisés da Silva, em resumo, são 19 itens, eu não vou falar tudo, que, nos 30 dias primeiros de ação do secretário da Casa Civil, mandou paralisar as obras de pavimentação na Serra do Faxinal, de Praia Grande, em Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul. Mandou paralisar a pavimentação da SC370, no trecho entre Rio Rufino e Urubici, na Serra. Mandou paralisar obras de pavimentação também, e no edital da Ponte do Pontal Laguna, alegando que a obra era desnecessária para a região. Isso porque o secretário Adamurel, palavras do Carlos Moisés, mandou paralisar, segundo o ex-governador, obra de pavimentação com recurso do Estado em Tubarão, na base de ambos, na base política de ambos. Mandou paralisar a concessão do aeroporto regional de Jaguaruna, pois, segundo o Carlos Moisés, para o Sorato, não teria movimento, e o aeroporto, que seria entregue para a iniciativa privada, seria preterido pelo aeroporto de Forquilinha, que fica a cidade contígua Acriciúma. E mandou cancelar a pavimentação de concreto SC477, em Canoinhas. E os contratos de manutenção, isso aí, se confirmado, é grave, das pontes Cílio Luz e Colombo Salles. Isso aí foi uma vitória histórica para Santa Catarina. Se fazer o processo de recuperação, já com o processo de manutenção. Eu vou deixar por aí, porque, como eu disse, são 19 itens. Mas, tomara que esta briga política, porque isso é briga política, não ideológica, ainda bem, não saia do normal e que se resolva. Evidentemente, o Stenner Sorato deve ter uma explicação plausível. Uma delas, pressuponho, estou antecipando, mas não estou afirmando, porque não é informação, é a de que o governo do Estado está revendo as obras e tudo o que está previsto e encontrado, porque está sem dinheiro no caixa. Eis a questão. E aí